Felipe Lopes Maia, de 22 anos, um dos foragidos mais procurados da capital, chegou na delegacia calado. Equipes da Rotam rastrearam os passos do suspeito até uma casa no Jardim Europa, região sudoeste de Goiânia. Através dessas informações, as equipes localizou e prendeu esse criminoso. No momento da prisão, esse indivíduo, ao avistar as equipes, ele tentou evadir das equipes, porém não foi logrado o êxito e ele foi preso. Ele foi preso depois de cometer mais um crime. Mesmo foragido, o rapaz foi flagrado por câmeras de segurança, circulando pelo Jardim América na última segunda-feira. Nesse dia, teria pulado o muro de uma casa em busca de mais uma vítima. Usando uma faca, Felipe roubou um celular e um videogame. Ele ainda estuprou a moradora do local, que estava sozinha. Em seguida, o suspeito aparece, indo embora, segurando uma sacola e usando uma jaqueta. Essa última vítima, ela ficou machucada pela prática do estupro em si, que é um ato de extrema violência. Mas, graças a fisicamente, ela está bem. Não precisou ser hospitalizada, o crime foi utilizado mediante grave ameaça com a utilização de uma faca. Demonstrando extrema frieza, Felipe Maia relatou durante três horas de depoimento detalhes dos crimes que cometeu. Ele confessou todos os crimes, foram vários, na verdade. O primeiro, que é o caso do salão, né, da vítima Juliane. Também um roubo de um adolescente na mesma região, roubo tentado. E ainda um crime recente, ele mesmo foragido, mesmo a polícia no seu encalço, ele foi capaz de cometer também um roubo e um estupro. Desde que foi decretada a prisão preventiva do suspeito, a polícia passou a vasculhar com mais intensidade bairros onde Felipe Maia costumava circular. Ele foi preso usando as mesmas roupas que estava quando cometeu o novo assalto seguido de estupro. Foram 19 dias de busca, desde o crime violento, que motivou o empenho dos policiais. No dia 29 de janeiro deste ano, no setor Parque Oeste Industrial, a cabeleireira Juliane Lacerda, de 36 anos, e a funcionária do salão foram vítimas de Felipe Maia. Durante o assalto, o criminoso ordenou que as duas tirassem as roupas. Na tentativa de pedir socorro, Juliane pulou do primeiro andar do prédio. O ato de desespero foi flagrado por uma câmera de segurança. Ainda sem andar e se recuperando das graves lesões, Juliane disse aliviada com a prisão do suspeito. Agora eu vou focar na minha recuperação, se Deus quiser, eu vou voltar a andar, vou voltar a trabalhar, que eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E eu tenho fé que agora é só focar na minha recuperação mesmo. Mas graças a Deus, a justiça vai ser feita, está sendo feita. Com a prisão de Felipe Maia, que tem várias passagens pela polícia, a delegada do caso deve encerrar o inquérito, que vai ser encaminhado à justiça. Nesse momento, a polícia civil já tem todo o embasamento, todas as provas possíveis de oferecer uma denúncia junto ao Poder Judiciário. Agora falta muito pouco para encerrar, apenas a oitiva da vítima testemunha, da vítima Juliana. Obrigada. Obrigada.